E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, aproveitando que eu tô aqui na radial no carro dirigindo pra falar sobre um assunto que eu vi numa discussão sobre carros esses tempos, aquelas discussões de sempre na internet, bobas e tal sobre cilindrada, se é um termo correto ou não, porque é muito comum você ver a galera usando esse termo, né tipo, ah, sei lá, se o teu carro é 2.0, ele tem 2.000 cilindradas, assim, é um termo que é muito comum, muito mesmo de se usar mas sempre é um ou outro mala enche o saco, né, fala que é um termo errado, porque assim, tecnicamente o mala tá certo cilindrada, ele é uma medida como se fosse igual a altura, largura, ele é uma medida de volume, né ó, um Jaguar V12, não vai aparecer no vídeo, será que vai? Ó, vai aparecer lá atrás é raríssimo, é uma medida, tipo, é uma medida de volume, né, que nem, por exemplo, que nem a altura a medida não é, eu tenho 1,80 alturas, eu tenho 1,80 metros, então a medida, ela usa algum tipo de medidor, né e cilindrada é a mesma coisa, então a cilindrada, ela é uma medida total, que via de regra você pode usar, por exemplo nos motores, é sentimento cúbico, então, por exemplo, se o seu motor é 2.0, você usa você fala que ele tem 2.000 sentimentos cúbicos, não 2.000 cilindradas, esse seria o jeito certo de fazer, né tipo, o jeito certo de você falar, mas dito isso, é perfeitamente ok você falar 2.000 cilindradas tipo, todo mundo que você falar isso, que gosta de carro, entende e tal, vai entender o que você tá dizendo tipo, vai, vai, vai entender que é 2.000 cilindradas, você tá dizendo 2.000 centímetros cúbicos é, tanto que na prática a galera acaba usando CC pros dois, né, tipo, 2.000 CCs tipo, a galera usa pra cilindradas, né, mas significa cilindradas cúbicos, mas na prática serve pros dois é isso, continue usando se você quiser, se você quiser usar o termo tecnicamente correto é, centímetros cúbicos, se não, só não seja o cara mala que fica enchendo o saco dos outros você pode, você pode, vai, técnica, você pode tentar explicar e tal, mas via de regra na maioria das discussões você tá só sendo um cara chato é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, que me ajuda muito quem deixar de like eu sei que é o cara mala que fala, que fica corrigindo os outros em discussãozinha de internet, hein eu tô de olho, mas é isso, valeu